Música Ei Música Música Lateral aqui para o Verde Música Vocês vão lá Música Música Parece alguém, parece alguém Música 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 Toma na mão. Valeu. Vou virar um baluto. Aquele bala. Pode pular a chupa do meu peito, vai puxar a mão. Vai, puxar a mão. Esse é o passo melhor que eu vou. Baixa, vai. Boa frente, vai puxar. Abertura para a frente. Faça a foto. Vai, você, toca pra trás. O que é isso? Ele vai te levar a falta. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Lá, vai, vai. Vai para o bomboneiro. Vai no bom. . 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 Você precisa jogar um pouco, não é? Quanto tempo?